Mano, na moral É, na moral Abri a janela, botei o vento nele e deixei ele em pé, ver se ele respira Sim Hum Vou pôr meu sign de novo e vou mijar, mano Um segundo Um 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 Peraí, ai Um 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 Amor Amor Anger Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. 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 Por que vocês. Vamos lá. 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 Ai. Ai, minha mão dormiu. A Mimir Tchumimir Ué Cadê você? Aqui Shhh Oh Why is it always hidden path In short death ahead Oh Oh É pelo meio Oh Meu Deus O que que tá acontecendo? Meu Deus o bicho veio Ah não 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 Alex Alex Para Acho que não pode ir ali não Não os bebês estão vindo O bengalo Não tem uma mensagem lá Mas será que tem algo? Do nada você vai ali Daí tipo não tem saída mais estranha Então A mensagem do cara ali Why is it always hidden path In short death ahead Então acho que Eita os bicho Ai Ai A não ser que ali tem um buraco pra entrar Mas não parece que tem Não Parece que Ai Não parece mesmo Eu acho que é sacanagem isso aqui De verdade Ó Né Parece sacanagem mesmo Porque parece que tem Tem ali um negócio com uma mensagem Mas não tem item E não parece que tem um lugar pra andar ali Sim Ou será que tem? Parece sacanagem E pra cá tem caminho Ah Eu não sei Ih O boss O boss tá logo ali Eu acho que isso aí é sacanagem mesmo Não tem nenhuma saída pra esse lado aqui Não tem né Não Não é sacanagem Porra É sacanagem Quando der filha da puta Ai É Ou vai ser escuro Talvez Eu tô pesado Baby human Swordmaster 11 Wait What the fuck is this? What is this? É um macaco É um macaco de espada Meu Deus É um macaco louco Puxa Eu pensei que ia ser aquele cara muito louco lá Que que é isso? Caralho Um macaco Macaco Ah Macaco é rápido Pra porra É É É 11 11 Nossa ele me deu parry Ele me deu um deflect igual do Sakiro Segura Uh Meu Deus Que que é isso? What the fuck? Caralho Que da hora Meu Deus que bonitinho É tipo o Bok mano Por que que ele é um boss? Por que que é isso? Caralho mano Ele droppou a espada Muito melhor O que que ele droppou Spirit summon Nele Caralho Meu Deus O macaco espada Mano Mas essa espada dele não droppou não? Não Ah Ashen remains In which spirits yet dwell Used to summon the spirit of Yoshi Mas não é ele Esse é o 11 Ah não Yoshi Onze Onze A master swordsman Who devoted himself To the starline sword Starline sword Essa deve ser a espada Realized that only ruin Awaited at the end Of the procession of stars And imprisoned himself In order to forestall it However Yoshi An apprentice Who observed his technique Stemmerly refused To heed his master's words And spent Entire His life At his side In defiance Of his self-imposed seclusion Oh Oh Caralho Macaco gay No Sobe não To chegando Macaco gay Macaco Piado Mano Meu Deus Pô Eu tenho que pegar os Raft Crack Pots Aqui Nossa Muito Pô Eu quero essa espada Aí Meu Eu quero Ele Eu quero invocar ele Eu quero espada É Essa espada Aí Nossa Então não é essa caverna Que loucura Eu pensei que era A caverna do Do bicho invisível Do bicho invisível Beitado Beitados Lost ashes Ashes of wire Eu tô correndo aqui Pelo labirinto Total Pelo mal YOSHI Chega YOSHI Tô louca pra invocar meu macaco Pra ver ele Meu macaco gay É É Dois Raft Crack Pots Que tem Macaco Vai cair Sim Então Eu já peguei um Daí o outro Acho que é pra cá Macaco Morreu De choque Macaco Morreu De bleed De bleed Enna 902 Anão 902 Anão Segundo Raft Crack Pots Ad Ad Quirido Dramático Ai o macaco gay Que era o pai Macaco gay Macaco gay Uma broken rune É As broken rune Da 500 Quanto que tá a rune 500 Ai o rune 500 Nossa eu tomaria uma coquinha agora 600 Faz tempo que eu não tomo coquinha gelada Perguntar pra minha mãe se ela não saca ali uma coquinha gelada Eu não vi você em coquinha gelada não Faz muito tempo que eu não tomo refri nem nada Tô sempre tentando adquirir a coquinha Eu tô Eu só tomo Hoje em dia eu literalmente só tomo suco de limão e água E iogurte Que bom pra você Que bom pra você Porque você não faz o mesmo Comprar limão faz limonada Fica tomando limonada pra caralho o tempo todo no lugar da coquinha A limonada que... A limonada que... A limonada... Hã? Caralho Não beleza então Nossa Bebe ai o seu antiferrugem Tá bom Deixa eu ter pedra no rinho Bebe 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 É eu tô tentando fazer com que você não tenha pedra no rinho Caralho Eu quero que se foda Ah... Ah... É eu morrer Ah... Vai tomar no pão Beleza Morrer? Não Pra que morrer de pedra do rinho? Mano Eu não disse que eu vou morrer de pedra do rinho Eu não disse que eu vou morrer de pedra do rinho Eu disse que eu quero morrer Ah... Eita, grab it Ai... Mano Que bagulho da hora Ah... Uhuuu... 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 Para! Uhuuu... Para! Meu Deus Ele é incrível Meu Deus Será que o Yoshi faz essas coisas? Né? Uou Caralho Eita porra Ele usou a força Ah... Ele usou a f... Mano, ele é o Yoda Macaco Ele é... Ele é o Yoda mesmo Yoda macaco Como se o Yoda de verdade não fosse macaco É brincadeira, né? Ele também é macaco Macaco pra mim Olha o mac... Caaaaaaaco Que aí? Macaco gay Macaco gay Tchau 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 Tchau